Oi e aí 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 faz que eu acho que é tão perdido não é possível que seja por aqui tem que olhar o GPS faz o favor de olhar o GPS para nós lá que eu acho que já estão perdido eu vou pegar esse carreiro reto aqui ó cuidado que faz que fizeram uma arte aqui no meio do carreiro vem vamos ó cuidado eu vou pegar aqui para o carreiro aqui mas dá uma olhada no GPS para nós que eu acho que é mais para lá hein eu não acho que seja reto aqui não vamos lá e é faz então perdido mesmo eu não sei eu não sei para que lado que fica mais esse negócio não tem que olhar no GPS para ver cadê o pessoal todo mundo sumiu e para cá não deve ser não a misericórdia onde que nós estamos meu Deus do céu não pode ser por aqui E aí e tem mais bosta aqui faz cuidado é Zeca eu acho que nós estamos perdidos procurar o resto do pessoal pessoal porque é tudo esse tempo até agora não apareceu nada e dá para nós vir vamos ver se nós não achamos estradinha velho que passa por trás aí segundo que falaram para nós passa uma estradinha mas não tem estradinha se não tiver nós vamos para outro canto daí não é faz cão pela localização eu acho que a tapera tá mais para cá vamos pela localização do GPS daí depois a gente não conseguir a equipe não encontrar a gente volta a buscar eles é mas é para ser por aqui assim só essa tapera velho ó ó aqui tem alguma coisa aqui ó vem aqui para você ver Zeca e olha aqui ó e aqui já é mais limpo ó tá vendo lá ó a tapera velha é ali então vamos começar explorando aí se daqui uma meia hora pessoal não vir a gente volta volta atrás deles aí vamos explorando para não perder tempo se não perder muito tempo durante o dia aí a noite vai ficar complicado hein E aí 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 O material parece estranho, está escrito Bolívia, o que será isso? A tampa de serragem apodreceu, tem coisa aqui dentro, parece um santo, uma capela de santo, tem mais coisa aqui dentro, olha isso, olha só isso aqui, dinheiro, vamos ver o que é isso, que coisa, viu Faísca que nós encontramos, vamos tirar a luva aqui Faísca para não sujar as peças, mas olha só, cem cruzados, um santo, um lustre, com luzinha e tudo, pode ser ouro, deixa aqui o centinho está caindo, um lustre, pode ser ouro, com extensão e tudo, com luzinha e tudo, que legal esse achado, uma moeda de 400 réis, isso aqui é antigo, um relógio da marca EMA, EMA está trabalhando, deve ser automático, está funcionando, é automático, um belo de um relógio e uma correntona, pode ser ouro, será que é ouro? meu Deus, que mistério, vou passar o aparelho aqui para ver se tem sinal ainda aqui, se tiver sinal Zeca, nós fizemos uma boa, vamos colocar essas coisas aqui, vamos guardar tudo de novo e vamos ver se tem mais sinal aqui, olha só, que coisa magnífica, parece material de estanho, está vendo que tem marcação, pode ser viking, sei lá, Bolívia, isso é antigo, não tinha aqui, vamos passar o aparelho para ver se tem alguma coisa aqui, Zeca, vamos ver o faísca, viu que nós achamos um tesouro enterrado, aqui não tem mais, vamos continuar para frente, não parece ser ferroso, mas deu sinal, então tem alguma coisa dentro aqui, com certeza desse vidro, parece uma louça, um plástico, faz tempo que está aí, ficou a marca, não é nada, pegou sinal aqui, deve ser parafuso, é um saleiro, um saleiro de louça antigo, muito bonito isso aqui, isso aqui é valioso, isso aqui é valioso, deve valer mais de 100 reais, uma peça dessa aqui, olha que bonito Zeca, um belo achado, vamos para frente, tá để até, porque vamos colocar um adicante, Se inscreva no canal. É uma tampinha, se desmontou, é muito podre, é uma tampinha, é só isso, vamos para frente. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal